Olá, friends! E hoje eu tenho um pudim apaixonante de Romeu e Julieta. Hoje eu vou ensinar pra vocês o famoso pudim de queijo com goiabada, que já é sucesso há muitos anos lá no blog Receitas na Pressão. Aliás, se você não conhece o blog Receitas na Pressão, tá aparecendo aqui embaixo, também tá linkado aqui abaixo do vídeo, é o blog onde eu ensino receitas com a panela de pressão elétrica. Vocês vão encontrar tudo que vocês imaginarem e um pouco mais daquilo que vocês nunca nem pensaram, tudo feito de maneira muito prática, utilizando a nossa amada panela de pressão elétrica. Hoje, então, como eu disse, eu vou ensinar esse pudim, que é uma receita muito prática, deliciosa e diferente de outros pudins que vocês já provaram. Porque ele tem aquele toque, assim, sabe, do doce com um leve salgadinho e a calda de goiabada que dá o toque final, estilo Romeu e Julieta. Fica incrível! Quem provar vai amar e, com certeza, você vai impressionar muitas pessoas com essa receitinha. Então, vamos lá. Pra essa receita, nós vamos precisar de leite condensado, leite, queijo Minas Meia Cura. Nessa receita, eu recomendo que você utilize o queijo Minas Meia Cura, porque ele não é tão forte e nem tão suave, a ponto de você também nem perceber que é um pudim de queijo, tá? Se você quiser utilizar outro queijo, você pode utilizar também aquele queijo Minas que ele é um pouco mais fresco, tá? Não aquele que é bem molinho, aquele branquinho frescal mesmo, que a gente corta e ele é quase que gelatinoso, sabe? Aquele que ele já tem uma leve cura e é um pouquinho mais firme. E também serve, aquele que ainda não chega a ser o Minas Meia Cura. Vai dar um toque muito especial, fica muito gostoso. Outros queijos eu não recomendo pra essa receita, não acho que combina, não acho que fica gostoso, na minha opinião. Além disso, nós vamos utilizar um pouquinho de queijo parmesão ralado e dois ovos. Pra essa receita aqui, que é a base do pudim, para a nossa calda, que é muito simples, nós vamos utilizar goiabada, que pode ser qualquer tipo de goiabada, desde aquela mais simples, baratinha da lata, do potinho de plástico, até aquela goiabada cascão maravilhosa, mineira, bem gostosa, você pode também utilizar, vai ficar ainda melhor. E um pouquinho de água pra nossa calda, um pouquinho de água para o banho-maria. Lembrando que as medidas certinhas de todos os ingredientes que eu tô utilizando aqui, você encontra lá no blog Receitas na Pressão. E eu já deixo sempre o link direto pra essa receita com todas as medidas e dicas aqui embaixo do vídeo, nos detalhes. Clicou, abre a receita com as medidas, já tem todas as dicas pra você seguir e não tem que ficar parando o vídeo pra anotar nem nada. Assim, vocês conseguem aprender, entender e prestigiar muito mais aqui o canal. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é no nosso liquidificador colocar todos os ingredientes do pudim. E agora é só bater bem, tem que bater bem mesmo pra não ficar nem um pedacinho de queijo aqui aparecendo nessa mistura. Tem que ficar bem homogêneo. Prontinho. Ainda mais tem esse liquidificador aqui que é maravilhoso, que tritura tudo. Inclusive, se vocês quiserem saber mais desse liquidificador, tem vídeo sobre ele aqui no canal. Esse liquidificador é incrível, maravilhoso. Agora nós vamos despejar essa mistura que nós fizemos aqui em uma assadeira untada com manteiga e açúcar. Pode ser qualquer tipo de açúcar, qualquer tipo de manteiga ou margarina também. E aí na hora que vocês forem despejar, tomem cuidado, coloca assim uma colher pra não tirar todo esse untado que a gente fez aqui. E agora nós vamos levar para a nossa panela de pressão elétrica. Lembrando que tem que ficar em banho-maria, tá? Então nós vamos colocar aqui assim, um dedinho mais ou menos de água no fundo da panela. E se você quiser, você pode cobrir essa assadeira aqui com papel alumínio pra evitar que na hora que você abre a tampa, caia água dentro. Válvula na posição de pressão e nós vamos programar aqui qualquer função de cozimento ajustando o tempo para 10 minutos. É só isso. Quando esse tempo terminar, vocês retiram a pressão lentamente, retirem o pudim de dentro da panela e deixem esfriar completamente. Somente quando ele estiver completamente frio, nós vamos levar para gelar. E somente depois de completamente gelado é que nós vamos servir, ok? Isso garante a textura perfeita do nosso pudim. Eu sei que, por incrível que pareça, tem pessoas que já comentaram aqui, já tem frentes que me falaram que gostam de pudim quente. Uma coisa que eu não gosto. Mas, se você gostar do pudim quente, tenha em mente que para desenformar vai ser mais complicado porque ele não fica tão firme. E aí ele pode se quebrar inteiro. O segredo é deixar esfriar completamente, depois gelar bem e aí sim você vai desenformar com sucesso seu pudim bem lindo e maravilhoso. Enquanto ele está cozinhando aqui na nossa panela, nós vamos preparar a calda, que é muito simples. Nós vamos apenas misturar aqui a goiabada, que eu já cortei em cubinhos, assim, em pedaços menores, com a água. Não tem segredo. E aí, você tem duas opções. Você pode levar isso daqui para o micro-ondas, como eu vou fazer. Vai colocando de 30 em 30 segundos e mexendo, até que isso tudo tenha se dissolvido e fique uma calda. Tem que ficar mais molinha, porque depois que esfriar, ela vai encorpar. Então, se for necessário, você pode colocar um pouquinho mais de água, porque, dependendo da sua goiabada, ela tem também mais água, ou menos água na composição, mais açúcar também. Não quer fazer no micro-ondas? É só levar no fogo baixo e ir mexendo até dissolver. Dissolveu, está pronta a calda, ok? Bom, então, já preparei aqui a minha calda. Olha só que linda que ela está. Acho que ela está bem quente. Inclusive, tomem cuidado, porque isso aqui pode causar queimadura grave. E está vendo que ela não está tão grossa, nem também está tão rala, porque depois que ela esfriar, ela vai ganhar mais consistência. Então, a gente não pode deixar ela muito rala, se não, quando a gente jogar no pudim, ela vai escorrer toda. E se deixar muito consistente, ela não vai escorrer nada. Então, o ideal é que vocês sigam bem essas proporções, deixando ela assim, cremosa, para que depois que ela esfrie, a gente possa decorar e finalizar o nosso pudim. E enquanto vocês aguardam aí a receitinha ficar pronta, eu quero dar uma super dica para vocês, que são os meus livros de receita para panela de pressão elétrica. Para quem já conhece, tem o volume 1 e 2, que já são mais antigos, antigos e super sucesso. Inclusive, já ficaram várias vezes em número 1, com o mais vendido nos sites das editoras, na categoria de gastronomia rápida e fácil. Olha só. E os lançamentos mais recentes, que são o volume 3 e 4. Olha que lindões. Esses aqui são novidade. Eu lancei recentemente. E, gente, tem um papel de extrema qualidade. É um papel muito bom. Eles têm aqui orelhinha para você marcar. E todas as receitas têm fotos, tudo explicadinho e passo a passo, para você utilizar e aproveitar ao máximo a sua panela de pressão elétrica. Para adquirir, tem o link aqui abaixo do vídeo, na descrição. Eles estão disponíveis, assim, tanto em versão papel, como em versão digital, em e-book. E também tem no Kindle do Amazon, para que vocês possam adquirir em qualquer lugar no mundo. As duas opções, você pode adquirir e receber em qualquer lugar do planeta. E assim, vocês vão aproveitar ao máximo as panelas de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Quem já tem, conta aí para mim. Terminado o tempo, então nós vamos cancelar aqui a função de aquecer e vamos retirar a pressão. Vamos abrir a panela. Essa é a hora que eu falo que você tem que tomar cuidado. Por quê? Se não tiver coberto com papel alumínio, o ideal é que você tire a tampa rapidamente e escorra a água para o lado, tá? Pode até fazer isso perto da pia, para ficar mais fácil. Senão, essa água vai cair dentro do seu pudim. Agora, com cuidado, você pode tirar o pudim aqui de dentro. Se você achar que está muito quente, não tem problema. Deixa ele amornar um pouco aqui e depois tira, tá? Agora, como eu falei, eu vou deixar ele esfriar completamente e depois eu vou levar para a geladeira. Quando ele estiver bem gelado, aí a gente pode desenformar e servir. Agora, com o nosso pudim já gelado, nós vamos desenformar e finalizar. Só tirar aqui o papel alumínio que nós colocamos. O segredinho na hora de desenformar o pudim que eu falo para vocês, que é colocar uma faca ou uma espátula aqui assim, ó, na lateral e deixar o ar entrar. Façam isso, pelo menos assim, em três, quatro pontos do pudim de vocês. Porque dessa maneira o ar vai entrar aqui por baixo do pudim. Se você quiser, pode passar a faca já assim, depois que entrou o ar, você vai ver que passando a faca já sai tudo. Faz isso aqui no meio também, tá? Para evitar, se tiver alguma parte grudadinha ainda, pode acontecer. E aí, para você ter certeza que ele está soltinho, você faz esse movimento aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí na câmera, mas o pudim já dança aqui dentro, assim, sabe? Ele roda facilmente. Então, já pode desenformar que não tem perigo dele ficar preso. Só colocar, então, aqui num prato. Centraliza direitinho e vira. Olha lá, que lindo! Olha que perfeito, gente. Tá vendo? Não tem segredo. O pudim maravilhoso. Agora a gente pega aquela caldinha que a gente fez lá de goiabada, que já está fria. E é só decorar. Hum, gente, que maravilha! Tô aguado pra comer esse pudimzinho. Agora, ó, antes de eu cortar, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu comentário, porque dessa maneira o YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos e vai sempre te avisar quando tiverem vídeos novos. Aqueles vídeos novos toda semana. Me segue também nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. Me segue lá no Instagram, me segue lá no Face, porque eu também dou sempre sugestões de receitas diariamente com a panela de pressão elétrica e com muitos outros elétricos. Sempre receitas fáceis, gostosas, diferentes, práticas e econômicas. Pra facilitar sempre o nosso dia a dia, sem abrir mão de ser gostoso, né? Agora, ó, lembra que as medidas certinhas de tudo que eu usei aqui nessa receita, você encontra lá no blog receitasnapressão.blogspot.com e o link eu já deixei aqui embaixo do vídeo, tá? Agora, vamos provar que é o que interessa. Vocês vão ver que a textura desse pudim é incrível. A combinação... Olha, gente, ai, que cremoso! A combinação da goiabara docinha com o pudim, que também é doce, mas sem assim um toque de sal do queijo, é divinal. E todo mundo que provar vai amar. Pode ser... pode ser certeza, eu garanto. Hum... Hum... Ai, gente, que delícia! Sabe daquela coisinha assim no fundo da língua? Hum... gostoso demais! Derrete na boca! Hum... Ai, gente, dá assim, que eu vou ficar comendo aqui o meu pudim, que tá maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado de mais dessa receitinha. E até a próxima! Nossa, tô até nervoso, de tão gostoso que tá isso aqui. Hum... Meu Deus! Isso aqui é perfeição.